Para a nossa panqueca de manzena, eu vou utilizar duas xícaras de chá de manzena, duas xícaras de leite, dois ovos e uma pitada de sal a gosto, tá bom? Vou bater tudo no liquidificador para ficar tudo bem batidinho, tá? Vamos adicionar o leite, os ovos e agora, por último, a manzena e a pitadinha de sal a gosto. Agora é só bater tudo até ficar bem batido. Pronto, gente, aqui a frigideira é anti-aderente, mas mesmo assim eu mantei com um pouco de azeite. Agora eu vou colocar a massa com o auxílio de uma concha. Ela fica líquida assim mesmo, tá? Então, aí você vai auxiliando assim, girando. Fica uma massa bem fininha, gente, é muito rápida, olha. Aí já cortei, ela foi ficando pronta, vai desgrudando aqui da beiradinha, olha. Até ela ficar bem levezinha, dourada, assim, por baixo. Vou fazer esse processo com todas e já volto para finalizar, tá? Para a gente rechear. Pronto, gente, as massas estão prontas aqui, ó. Rende até bastante. E agora a gente vai rechear para vocês. Ela ficou uma massa bem fininha. Então, tem que cuidar para não quebrar, tá? E aqui a gente vai rechear com a carne moída. Temperada simples. Aí vai do recheio que vocês quiserem, tá? E agora é só enrolar. E só, do jeito que ele fez aqui, bem, bem enroladinha. Vou mostrar mais uma para vocês. E ela fica uma massa, gente, muito levinha, muito levinha mesmo. Pronto, gente. Agora eu vou mostrar como é que ela fica, olha. Bem fininha. Vira para cá. Olha. Que linda. Aí, se quiserem colocar algum pigmento nela, fica melhor ainda, tá? Prontinho, olha. Deliciosa. Pronto, gente, ó. Todas enroladas. O meu esposo comeu três. Que ele tem que trabalhar. Então, eu preparei aqui. Ele já almoçou três dela. E tem mais uma cortadinha ali que eu já tirei uma foto. Então, rende uma quantidade boa. Para quatro pessoas, quatro, cinco pessoas, tranquilo comer, tá? Entre duas a três, no máximo, para cada, fica tranquilo. Aí, como sobrou um pouquinho da carne moída, eu fiz um molho. Para poder jogar aqui por cima. Para ficar melhor ainda, né? Prontinho, gente, ó. O molho. E agora, para o gran finale, a gosto, queijo parmesão ralado. Podem colocar a quantidade que quiserem. Pode fazer com o molho branco também, que fica maravilhoso. Então, o nosso almoço de sábado tá pronto. E vai entrar no canal em tempo real para vocês. Então, para vocês que estão assistindo em tempo real hoje, no canal agora, esse foi o meu almoço de hoje para vocês. E para finalizar, para a foto ficar maravilhosa, eu amo o manjericão. Coloquei aqui, ó, o que eu tenho plantado em casa, né? E é isso, gente. Finalizado, olha. As panquequinhas maravilhosas. Panquecas de mãezena. Agora eu vou almoçar aqui com os meus babies. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Uma receita simples e deliciosa. Se você que está assistindo gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana. Tchau.